Olá, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aqui da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que determina o planejamento de um cronograma de desembolsos para as obras e serviços de engenharia executados com recursos públicos. O objetivo é que com esse cronograma se evite a paralisação desses empreendimentos. O texto aprovado é o Projeto de Lei Complementar 547, de 2018, que trata de obras inacabadas no país. O objetivo do projeto é ajustar exatamente esse fluxo orçamentário e financeiro ao desenvolvimento da obra. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado desta edição do programa é o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que é o relator da Comissão Externa sobre Obras Inacabadas no país. Eu sou o Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse importante assunto. Eu que agradeço, Fernando. Vamos falar sobre esse tema, resolver essa questão do Brasil, que é um grande desafio para todos nós. Obrigado, deputado, mais uma vez por estar participando com a gente. Eu pediria ao senhor inicialmente que nos falasse sobre a importância da aprovação desse projeto exatamente para trabalhar esse fluxo financeiro e não deixar essas obras em atraso país afora. Bem, nos últimos oito anos eu tenho estudado intensamente esse tema das obras paradas no Brasil. Tanto é que estive presidente na legislatura passada da Comissão sobre Obras Paradas, junto com a deputada Flávia Moraes, agora estou relatando esse estudo que continua no Congresso Nacional, e já tivemos muitas revoluções em relação às mais de 14 mil obras paradas no Brasil. O primeiro grande desafio nosso foi identificar quais as principais causas das obras paradas no Brasil. E eu posso elencar muitos deles, mas os principais são a falha nos projetos de engenharia, já que grande parte dos municípios brasileiros tem dificuldade de composição de equipe de engenharia, de estudos técnicos para que os projetos sejam execuíveis e não tenham falhas. Um outro ponto muito crítico é o licenciamento ambiental, chega a 10% dos problemas de licenciamento ambiental, e quando essas obras são de grande porte pode chegar a quase 30% do custo da obra, só os estudos de licenciamento ambiental, além do prazo. E um dos pontos principais que pode ser resolvido pelo Congresso Nacional é esse descasamento entre planejamento e orçamento. Ou seja, um prefeito, um governador ou o próprio presidente da República decide construir um empreendimento, em grande parte uma demanda legítima da população, termina os quatro anos daquele mandato, muda-se as prioridades e aquela obra que foi iniciada fica paralisada. Isso é um grande problema, tanto é que nesse ano de 2021, somando-se a 2020, só o Fundacional de Desenvolvimento da Educação já concluiu mais de 1.600 obras que estavam paradas. Só uma portaria do Ministério da Saúde que permitiu que as obras das unidades básicas de saúde sejam liberadas em uma única parcela, também, porque nós temos obras paradas, especialmente na área da saúde, nesse tempo tão sombrio de pandemia. Então, esse descasamento, o que faz um planejamento à obra, muda a prioridade e não é garantido esse recurso para a conclusão da obra, é uma das causas que nos preocupam muito. E, ouvindo as universidades, as entidades de engenharia, as organizações dos prefeitos, estudiosos desse tema também, e a partir dos dados dos próprios ministérios, já que o governo não tem um banco de dados comum em relação à evolução dos recursos, da aplicação dos recursos. Por isso que eu propus esse projeto, eu tenho certeza que nós teremos pelo menos 30% menor o número de obras que vão começar e vão ser paradas no Brasil. Perfeito. E esse assunto, ele não é tão consensual, né, deputado? O secretário do Ministério do Desenvolvimento, ele esteve aqui na audiência pública, ele disse que as obras não ocorrem mais por projetos mal feitos, né? Já o diretor da Codevasf, ele disse o contrário, que foi falta de recursos, né? É realmente complicado, é um caso a caso, ou há uma predominância de uma dessas duas situações, deputado? Não, há uma predominância, sim. E dados, informações, elas precisam ser científicas, tem que ter fonte, né? Então, o próprio secretário, ele não mostrou a fonte que ele fez esse estudo. E os dados que nós estamos afirmando aqui, que eu estou afirmando, são os acórdãos das auditorias do Tribunal de Contas da União. Para se ter uma ideia, o programa de aceleração do crescimento, que era para ser de aceleração, em 2020, a gente tinha mais de 33% das obras que eram para ser aceleradas, estavam paralisadas, exatamente, num país que tem as universidades que formam profissionais importantes na área da engenharia, mas, inclusive, há uma frente parlamentar da engenharia aqui no Congresso Nacional, que nós temos discutido muito essa questão da qualidade dos projetos elaborados. Então, é sim, há uma predominância desses pontos. E quando você ainda faz uma análise da consistência dessas informações, eu posso chegar nos pequenos municípios a outros fatores. Por exemplo, 40% das obras que são paralisadas nos pequenos municípios eram, principalmente, que elaboravam em etapas os recursos, como a empreiteira, geralmente, e as empresas que fazem as obras não têm liquidez por ser de pequeno porte, a demora para o governo liberar a segunda, a terceira e todas as parcelas, então, por isso, 40% das obras também dos pequenos municípios são por abandono das empresas. Então, são pontos muito importantes. A Caixa Econômica Federal, que é uma gestora importante dos convênios, ela tem muita dificuldade para se ter uma ideia. Nesses estudos nossos, a própria Caixa sabe dessas informações. Um convênio, que é um instrumento de repasse de recursos mais demorado, mais de 2.200 dias do dia que assina o contrato e o dia que termina a prestação de contas. O contrato que é mais eficaz era 1.626 dias do dia que assina e o dia que encerra a prestação de contas. Então, com isso, começa a ter um apagão das canetas. Os gestores, pelo fato de não começar a concluir as obras, eles exatamente tomam decisões de não construir obras importantes. Por isso que esse projeto anunciou a obra até o último dia, terá o recurso para a sua conclusão, independente de quem seja o prefeito, o governador, o ministro ou o presidente da república. Claro, a crítica é o seguinte, então nós vamos engessar o orçamento público? Não. Nós temos que garantir eficiência e eficácia e aí precisa melhorar planejamento, gerenciamento e qualidade dos projetos. Perfeito. Deputado, outra afirmação também que tem vindo lá do Ministério do Desenvolvimento Regional é que seria importante unificar os critérios para considerar uma obra paralisada, que esses critérios variam muito hoje aí entre as pastas. O senhor concorda com essa posição? Acha que é esse caminho aí também para facilitar? Sim, inclusive há um projeto da minha autoria tramitando o Congresso Nacional para definir que uma obra, todas estejam paralisadas seis meses, é considerado uma obra parável. Então, realmente não há essa definição clara na legislação. É bom ressaltar também que esse tema é um tema que, de oito anos para cá, é que o Congresso Nacional começou a estudar. O Tribunal de Contas da União, uma grande rede de imprensa e de televisão fez um estudo também, que é o país que eu quero, das obras paralisadas. Até então, não tinha essa transparência. É necessário aumentar a transparência. E aí, a Plataforma Mais Brasil, sou entusiasta dessa ferramenta, desenvolvida e gerenciada pelo Ministério da Economia, onde o cidadão, com seu smartphone, ele já consegue, na Plataforma Mais Brasil, no modo cidadão, ele saber, no seu município, qual o recurso que tem, se a obra está paralisada. Então, houve uma grande evolução. É bom destacar que a Caixa Econômica, mesmo com todas as dificuldades. Ela que, há 20 anos atrás, tinha 96 marcos, aliás, 96 marcos regulatórios para o prefeito apresentar, chegou na casa do quase 180, mas também, no início, no meados de 2020, a Caixa reduziu metade da documentação que é preciso apresentar. Então, nós tivemos evolução, mas ainda é preciso melhorar. Primeiro, a qualidade das informações, especialmente do governo federal. Eu tenho um projeto para a criação do cadastro único da aplicação dos recursos públicos no Brasil. Porque eu saberia, teria um local só para procurar. Hoje, você procura o Ministério da Economia, ele tem uma informação, a agricultura tem outra, a cidadania. Então, cada ministério tem o seu controle. A Plataforma Mais Brasil, que, se eu fosse até presidente da República, puder fazer uma lei, eu faria rapidamente para todos os recursos públicos serem tramitados através da Plataforma Mais Brasil. Eu teria um padrão das informações e teria também mais transparência para o cidadão acompanhar a aplicação dos recursos que saem dos bolsos de cada um de nós. Ok, deputado. Muito obrigado pela sua participação no programa. Muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. E seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Abraço a todos. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, sobre o projeto que determina um cronograma de desembolso para as obras de serviços de engenharia executados com recursos públicos para evitar a paralisação dessas obras. O deputado é o autor do projeto. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse projeto de lei, é só acessar o site da Câmara, camara.leg.br, ou as nossas páginas oficiais no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto